Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra sair e continuar, beleza? Então vamos arrebentar o botão de gostei porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Vocês pediram tanto, tanto pro Naruto voltar, mano, só ficou uns dois dias, era carnaval, era feriado, galera Então eu dei umas pequenas férias aí, então, mano, eu espero que vocês curtam aí e apoiem, beleza? No episódio de hoje, mano, a gente foi meio que atrás do Sasuke Porque pra quem não viu o último episódio, ele foi com o Orochimaru embora, então a gente foi atrás dele Será que a gente conseguiu salvar ele? Será? 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 Fiquem aí e vejam, galera Bom, aqui embaixo também tem o botão de inscrever-se, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E também deixa o like Bom, vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje, vamos ter acho que 3 ou 4 vídeos hoje Porque, mano, o bagulho ia ficar louco agora, demorou? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito Tamo junto, um beijo pra vocês, um abraço e é nóis Ai, eu descobri onde o Sasuke tá, eu tenho que contar pra todo mundo da vila, pra todo mundo ir comigo lá ajudar Ai, eu espero que esteja tudo bem aqui na vila ainda Ai, olha aquela coisa que o Sasuke destruiu, ele é um idiota também, né? Pra que fazer isso? Ai, eu acho que é a Sakura ali Ai, eu vou falar pra ela que eu achei Sakura, 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 Sakura Calma, Naruto, me escuta. Vamos buscar ele, vamos buscar ele. Me escuta. Não, vamos buscar o Sasuke, ele é nosso parceiro de equipe. Me escuta. Vamos, 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 vamos. O Sasuke... Naruto! O que foi? O Sasuke agora é um ninja renegado. Ele não vai poder voltar pra cá. Quem disse? O Hokage. Ah, o Hokage não é ninguém. Naruto! O quê? Deixa de ser infantil pelo menos uma vez. Mas eu não vou deixar o Sasuke lá. Ai, você sabe que se você trazer ele aqui, ele vai ser preso, né? Ai, mas ele... Eu vou deixar ele lá no Orochimaru? Por que que ele quer tanto poder assim? Ai, o Sasuke teve uma infância meio difícil, sabe? Ele também foi muito sozinho, como eu. Ele... Você não vai poder falar pra ninguém isso. Tá. O Sasuke viu o irmão dele matar todo mundo. Do clã dele. Meu Deus. É, me... Vamos lá, vai, Sakura. Se a gente for, acho que a gente não vai ser preso também, se a gente salvar ele. Mas ele vai ser preso. Mas é melhor ele preso aqui do que lá com o Orochimaru. Ai, Naruto. Vamos. Eu vou com você. Ai, meu Deus do céu. Ai, você não tem medo não, né? Você é mó medrozinha, eu sei, de entrar lá no bagulho do Orochimaru. Naruto. O que? Você vai falar que você é corajosa. Eu sou. Ah, não sabe nem fazer um jutsu direito. O quê? Nada, não. Nada, não. Nada, não. Opa. Consegue pular aqui. Ai, eu me batendo ali. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas ó. É meio longe daqui, Sakura. Naruto. Do quê? Ai, Naruto. Você não quer ir, né? Eu vou sozinho, então. Ele é um ninja renegado, Naruto. E daí que ele é um ninja renegado? Eu não ligo. Ele pode ser até um ninja cagado. Mas você sabe que se ele vir aqui, ele vai ser preso. Antes dele preso aqui, do que lá com o Orochimaru. Eu ouvi o que o Orochimaru quer. Ele vai odiar a gente pro resto da vida. Eu ouvi o que o Orochimaru quer. O que o Orochimaru quer? Ele vai usar o Sasuke. Usar como? Ai, meu Deus do céu. Ele vai usar o Sasuke pra ter poder também. Porque... Mas como assim? O Sasuke não é tão poderoso assim. Ai, o Sasuke é um Mutiha. Tá. Tem noção? Mutiha. Por que ele não pega o irmão dele, então? Porque você acha que é fácil pegar o Itachi? Eu acho que é. Ah. Você acha que é fácil pegar ele? Eu acho que sim. Ele matou o clã inteiro dele. Você tem noção disso? Mas se o Sasuke falou que consegue pegar ele... Ai, o Sasuke vai... Por isso que o Sasuke tá indo atrás do Orochimaru. Pra conseguir pegar ele um dia. Um dia, se der. Mas isso não faz sentido na minha cabeça. Por que não? Não, não faz sentido isso. O que que não faz sentido? Tipo... O quê? Ele já é forte. O Sasuke é mó fraco ainda. Ele é fraco, Naruto. Ah, nem eu que... Eu tenho que esperar o Sasuke. Ah, e você que não quer ir lá comigo? Eu quero ir, mas... A gente não pode ir assim. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Me ouve. A gente vai lá. A gente estuda uma estratégia pra entrar lá. Que eu sei onde é o negócio do Orochimaru. E depois a gente volta e chama todo mundo. Pode ser? Naruto, a gente tem que falar com o Hokage antes. Eu não ligo pro Hokage. Vamos logo. Naruto! Vamos, 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 vamos. Não, Naruto. Vamos, 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 vamos. Não. Vamos logo. A gente tem que falar com o Hokage e com o Kakashi-sensei. Ai, vamos logo. Para, Naruto. Vamos logo. A gente não pode ir assim. A gente faz... A gente vai ser punido. Ai, que punido o quê? Vamos logo. Eu vou sozinho, então. Naruto, não. Eu vou sozinho. A gente não pode. Tá bom, então, fica aí. Certeza? A gente não pode, Naruto. Claro que pode. Vamos logo. A gente não pode. Ai, eu vou sem você, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, então. O quê? Tchau, então. Ai, é uma medrosa mesmo, né? Você sabe que depois você não vai conseguir voltar, né? Ai, meu Deus do céu. Eu mereço ter que ouvir isso. Ai, ai. Tá, eu vou ter que salvar aquele idiota sozinho. Ai, meu Deus do céu. Sempre eu fazendo tudo sozinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu acho que é aqui. É. Isso aqui, a última vez que eu vim, era só uma portinha. Meu Deus do céu. Tá, como que eu vou entrar nesse negócio? Eu tenho que dar um jeito. Calma. É. Como eu pensei, isso daqui deve ser mó indestrutivo. Eu vou atacar na churiquinha. Não dá nada, não. Também não. Ah, eu vou entrar aqui de alguma forma. Ai, meu Deus do céu. Ai, lá vem. O que foi? Nunca mais me deixa falando sozinha. Você ouviu? Ah, se eu não quis vir, a culpa é minha? Meu Deus do céu, você é muito idiota, Naruto. Ai, para. Tá, não fica aí. Aí é um negócio onde o Sasuke tá. Ele tá ali dentro. Ali dentro? É. Só que não dá pra abrir. Não dá pra entrar. Como não? Não tem que dar. Ah, vai lá e vê. Ai, como é que eu vou fazer isso? Ah, você não é a fortona, a mais forte. Ah, menina da vila. Duvido que você quebra aquele... Naruto, você é um idiota, Naruto. Vai, quebra. Eu quero ver. Quebra você. Você que é o homem. Ai, não. Ai, não. Começou, né? Tá, eu tô pensando em tacar aquelas mais explosivas. O que você acha? Essa aqui? É, essa aí mesmo. Vamos tacar? Vamos. Ah, mas será que vai explodir? Vamos tacar um monte, vai. Taca um monte, um monte, um monte, um monte. Será que vai? Não sei. Ai. Você destruiu tudo em volta. Você também, idiota. Só que não quebrou nada. O que esse negócio é feito? Ai, meu Deus do céu. Tá, saca... Meu Deus, Naruto. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. O que? Ó, você volta pra vila e fala pra todo mundo que eu tô aqui meio que estudando como eu entro aqui e você traz todo mundo aqui. Não, eu vou ficar aqui com você, a gente vai entrar junto. Não, você vai voltar na vila, é sério. Por que, Naruto? Eu quero ajudar a salvar o Sasuke. Não, mas eu vou ficar aqui estudando como que entra e você traz todo mundo. É mais fácil. Tá, mas... Você me promete que você vai trazer o Sasuke de volta? Sim, sim, eu sei que você gosta dele, que ele é seu namoradinho, né? Você é um idiota, né, Naruto? Ai, tá, eu vou lá tentar achar... Descobrir como entra ali. Você vai pra vila, vai. Não, mas... Não, não, deixa eu tentar mais uma vez. Ah, então vai, tenta de novo. Vamos lá. Naruto, cuidado! Ah, você acha que seu poderzinho aí vai me matar? Você é mó fraca. Você não vai, tá, cara? O que você falou? Que você é mó fraca. Ai, ai, tá, volta pra vila, vai. Tchau. Tchau. Filho do céu, como que eu vou entrar nesse negócio? Nem as comais quebraram isso. Ai, meu Deus do céu! Ai, infelizmente ele não quis vir. Como que eu vou falar isso pra Sakura agora? Ai, meu Deus do céu! Tá, cadê? Ai, lá vem já! Ai, meu Deus do céu! Naruto? Oi, Sakura. Cadê o Sasuke? Diz pra mim que ele tá atrás de você. Ele tá se escondendo, né? Ah, ele tá lá atrás daquelas árvores, né? Naruto, cadê o Sasuke? Sasuke! Ele não vem, Sakura. Aparece! Ele não vem, ele não vai vir pra vila. Ele falou pra nunca mais procurar ele. Como assim? Ele não quer mais voltar pra vila, ele quer ficar lá. E ele falou pra não procurar ele. Então, a partir de hoje, eu vou ser o novo Naruto. Eu vou... Atrás dele. Eu vou trazer o Sasuke de volta. Eu te prometo, Sakura. Eu quero o Sasuke. Porque... crime não. Ah! Ah! Obrigado.